Pessoal, começando esse vídeo, lembrando da importância da sua inscrição aqui para o canal do Professor Leonardo, caso você não seja um inscrito, considere se inscrever no canal, ative as notificações, deixe seu like, o like ajuda muito na divulgação do vídeo aqui dentro do YouTube, e também compartilhe, traga mais pessoas para essa nossa corrente de reflexão, vamos ver se até o final de 2019 a gente consegue atingir a marca dos 30 mil inscritos. E nesse final de semana, finalmente ocorreu a filiação do Gustavo Bebiano ao PSDB. Esse namoro já estava ocorrendo desde quando Bebiano foi defenestrado do governo Bolsonaro, e agora ocorreu a cerimônia de nomeação, de filiação, que contou com a presença de João Dória, isso foi no Rio de Janeiro, e agora Gustavo Bebiano, ele é o PSDB, ele assumiu a chefia do PSDB do Rio de Janeiro. Se você não sabe, Gustavo Bebiano, ele foi ministro do Bolsonaro, foi uma pessoa importante na campanha de Bolsonaro, tratava o Bolsonaro muito bem, era muito próximo do presidente, chamava ele de meu capitão, um negócio de uma puxação de saco, né? E aí o que acabou acontecendo? Ele entrou em rota de colisão com o Olavo de Carvalho, e também com o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, e Bolsonaro o defenestrou do governo. Foi mandado embora e agora Gustavo Bebiano faz parte do PSDB. E nessa cerimônia de filiação, ele conversou, concedeu uma entrevista breve para a Folha de São Paulo, onde voltou a falar do impeachment de Bolsonaro. Isso porque, na visão do Gustavo Bebiano, o que Bolsonaro fez com a Folha de São Paulo, não ter incluído o jornal Folha de São Paulo na licitação de veículos de comunicação, que serão comprados pelo governo, é considerado, é um motivo para o impeachment. O que aconteceu? O governo abriu uma licitação para, é, da comunicação, né? Abriu uma licitação dos veículos de comunicação que serão comprados pelo governo. E aí o que ocorreu? O Bolsonaro excluiu a Folha de São Paulo. E a justificativa que o Bolsonaro deu é porque ele não gosta da Folha de São Paulo, ele não lê a Folha de São Paulo, ele não gosta do jornal. Tudo bem, ele, como cliente, ele pode ter uma preferência diferente da Folha de São Paulo. Ele pode não ler, ele pode não gostar, isso é uma opinião particular. O problema é que Bolsonaro não pode ser particular nesse momento. Ele precisa ser impessoal. Então ele quebra esse princípio da impessoalidade na hora de fazer a licitação. E o pior, ele até mesmo ameaçou os anunciantes da Folha de São Paulo com um boicote, dizendo que não compraria produtos dos anunciantes do jornal A Folha de São Paulo. Ou seja, ele está ameaçando o jornal com, fazendo uma ameaça de boicote aos anunciantes. Então tudo isso é muito grave. E por conta dessa situação, Gustavo Bebiano falou sobre o impeachment. Vamos ler aqui o que ele fala. A Folha perguntou o seguinte, Vejo isso como um ato de retrocesso, disse o Bebiano. Um absurdo que, na minha opinião, abre uma porta até para um pedido de impeachment do presidente, uma vez que ele afronta a liberdade de imprensa defendida pela Constituição. Por consequência, afronta a própria democracia. Uma vez que sem imprensa livre, não há democracia. Mais que uma retórica da minha parte, em relação a isso, eu falo como alguém que ama imprensa. Eu passei os melhores anos da minha vida profissional dentro do Jornal do Brasil, em sua época áurea. Ali eu amadureci muito e aprendi o quanto é importante a liberdade de imprensa. E Gustavo Bebiano, ele tinha uma proximidade muito grande com o pessoal do antagonista. Nos períodos de áureos da guerra híbrida que foi provocada por Bolsonaro, era o Gustavo Bebiano que aparentemente vazava as informações que eram divulgadas pelo antagonista e depois desmentidas por Bolsonaro. Obviamente, tudo isso fazendo parte de uma estratégia de guerra híbrida que, com o passar do tempo, acabou se perdendo e Bolsonaro começou a ser consumido por essa estratégia. Mas vamos voltar aqui para a fala do Bebiano. O presidente tem todo o direito de não morrer de amores pela Folha, assim como a Folha não morre de amores por ele. Até acredito que em alguns momentos haja exageros ou equívocos, como pode haver em qualquer veículo de imprensa. Mas o presidente não pode achar que ele é o imperador do Brasil e querer pessoalizar esse tipo de relação. A Folha de São Paulo, pelo tempo de existência que tem e pela representatividade que tem, não pode ser discriminada dessa forma por uma questão pessoal do presidente. Se for assim, daqui a pouco só haverá veículos de comunicação chapa branca. E Bolsonaro tem uma estratégia muito bem estabelecida com a Folha de São Paulo. Ele precisa atacar a Folha para causar um descrédito por parte desse jornal com as suas críticas. Então perceba que nós não tivemos ainda um caso negativo que tenha colado com Bolsonaro. Nem os laranjas, nem os milicianos, nem até mesmo o preço alto da carne. Não houve um caso negativo que colasse em Bolsonaro. Isso porque a estratégia de defesa, a estratégia de blindagem de Bolsonaro tem sido muito bem feita. O caso da Folha de São Paulo é um caso equivocado com toda certeza. Está tocando o telefone. Ele fez errado? Fez. Mas ele conseguiu se blindar de tal forma que os episódios negativos não conseguem colá-lo. É colar nele. É como se ele tivesse um verniz e tudo que bate de negativo acaba escorrendo. É claro que as pessoas que acham o governo Bolsonaro ruim continuam achando. Então esses episódios negativos são apenas como... Aumentam apenas o sentimento negativo com relação ao Bolsonaro. Porém, eles não conseguem penetrar naqueles 30% que apoiam o Bolsonaro. Eu não quero me estender porque esse não é o assunto desse vídeo, mas vai ser o assunto do vídeo de hoje à noite. Então ative as notificações. Oito horas eu vou fazer uma reflexão a respeito disso, dessa estratégia de blindagem de Bolsonaro, desse veto ao jornal A Folha de São Paulo. Então fique ligado aqui no canal, ative as notificações e me siga também no Twitter, arroba profleoficial.